Se você quiser acelerar esse processo com habilidade, conheça o site do Como Enriquecer na Bolsa e do Guia de Ações. Coloca aí no seu Google, Como Enriquecer na Bolsa e Guia de Ações. E você vai ter um norte certo, uma bússola para você iniciar sua vida de investidor com sucesso. Deus abençoe você.